Gente, tá bem sujinho, precisando de um banho e ele tá com os buraquinhos aqui, como vocês podem ver, ó, no corpinho dele. Não sei se ele vai caber na máquina, eu espero que sim. Gê! Pra substituir o peixão! Oi pessoal, bem-vindos ao canal! Aqui está comigo, meu macacão, que vocês precisam dar o nome pra ele, gente. É um macacão muito especial, em que eu e a Dê, né, quem assistiu a live que a gente fez lá no Facebook, viu que a gente encontrou ele no lixo da vizinhança. Pessoal, mega achado! Olha o tamanho desse bicho, gente do céu, mega achado do lixo da vizinhança. Olha isso, gente, olha isso! Nossa! Gê! Pra substituir o peixão! Leva! Era de um policial, lixo, e acho que eles estavam limpando o quarto da filha deles, que se formou, não que se formou, que tá saindo de casa, pra ir pra faculdade, sabe? Então, eles se livraram de muita coisa, foi achado muita coisa naquele vídeo. Já tá no canal da Dê, lá, se você não segue a Dê, não acompanha, corre acompanhar, porque é maravilhoso demais! A gente gravou muitos vídeos juntas, e esse foi um dos achados! Mas, como vocês podem ver, ele tá bem sujinho, gente! Tá bem sujinho, precisando de um banho, né? Brincaram bastante com ele. Aqui é um velcro, pessoal, porque eu tinha um desse macaco, mas bem pequenininho. Ele gruda no seu braço, sabe? No pescoço, mas esse é o formato gigantesco! E ele tá com uns buraquinhos aqui, como vocês podem ver, ó, no corpinho dele, que eu sei costurar, né? Então, só dá um pontinho aqui por dentro, sim, gente, e vai dar certo! Ou eu também tava pensando em colocar um tecido bem peludinho em volta da barriga dele todinha, não sei o que eu vou fazer. Se não der certo a costura, depois dele limpinho, eu vou fazer isso de colocar o tecido. Mas, se der certo, eu vou ficar, sim, só com os pontinhos aqui mesmo, e tá de boa, tá ótimo, né? Tando limpinho tá ótimo, né, gente? Porque ele tá super encardido agora, no momento, tá precisando de um banho. E estou aqui pra dar um banho nele nesse exato momento, não sei se ele vai caber na máquina, eu espero que sim. Mas as loungues daqui, os lugares aqui, ó, por exemplo, lá, ó, é uma lounge. Cadê? Tá aqui, ó, esse aqui. Lounge significa, né, lugar de lavar roupa, pessoal. Então, eu vim trazer ele aqui pra lavar ele. Tem umas máquinas bem gigantescas lá, que eu espero que ele caiba dentro, porque ele é muito grande. Olha o tamanho das pernas dele. Olha, é enorme, super, super longo. Então, eu espero que dê certo, torçam por mim. E vamos lá tomar banho, meu filho, vamos? Então, escreve nos comentários aí os nomes, que eu vou estar escolhendo o nome pro meu macacão companheiro, gente. Talvez eu deixe ele aqui no carro mesmo, pra ficar passeando comigo. Porque ele é super divertido. Vai pra deitar nele. Uh, preciso tomar banho, meu filho. Misericórdia. Vou deixar ele no carro ali, pessoal, por enquanto. Por quê? Porque eu preciso de quarters. O que que é quarters? Quardas é moeda de 25 centavos que os Estados Unidos que eu preciso colocar na máquina, gente. Eu não tenho nenhum. Tenho lá em casa só, mas eu não passei lá em casa ainda. Eita, vendo. E pra ajudar, gente, o que acontece? Eu só tenho 20 dólares na minha carteira. Então, eu preciso trocar 20 dólares pra conseguir moeda. Eu vim aqui no mercado, vamos ver se eles fazem isso pra mim. Só tem uma mulher aqui. Bora lá. Claro que pra trocar, eles não dão, né, qualquer coisa. Tem que pegar 20 dólares, pegar ou comprar alguma coisinha pra eles trocarem. Deixa eu ver o que que eu vou comprar. Eu gosto desse anime aqui, ó. Com amendoim dentro. Olá. Tudo bem, como você está? Eu vou comprar o que você precisa. Sim. Obrigada. Com o vintão trocado, pessoal, agora eu tenho que pegar 10 dólares em quarters, né? As moedas lá. Então, eu vou pegar ele no carro agora. Deixei ele sentado ali. É aqui que ele vai tomar banho, gente. É a maior máquina que eles têm. Então, agora eu vou pegar a moeda lá. O homem tá coletando as moedas, ó. A moeda arada. A moeda arada não. Moeda arada. Vamos lá. E aqui, pessoal, como eu não trouxe sabão, não parei lá em casa, aqui eles vendem as coisas, ó. Cloro, vende o sabão. Vou ter que comprar. Custa 1,50 aqui. Ai, ai, ai. Ó, vou colocar minhas moedas lá dentro de novo. Então, aqui eu vou colocar 10 dólares. Tá funcionando a máquina. Vamos transformar esse urso. Sujíssimo. Isso aí, 10 dólares. Coloca o mais extra, hein, moço. Então, aqui, pessoal, eu vou estar pegando esse aqui, que ele é pra coisas coloridas também, e ele tira as manchas. Eu vou pegar esse e esse aqui, o sabão normal, e esse pra tirar manchas. Coloca 1,50 aqui, e sai a caixinha. Já peguei a outra também, tá aqui. Ó, duas caixinhas pra lavar. Bora lá, colocar ele na máquina. Temos tudo o que precisamos agora. Almoço aqui falando. Eu tava pensando assim, ia caber aí dentro. Quase, né, gente? Quase me coube. Então, vou ter que colocar as moedas aqui, e o sabão aqui. Ai, ai, ai. E, cara, essa máquina, viu, gente? Então, olha, custa 7,25. Então, ainda bem que eu peguei 10 dólares, né? E pronto, gente. Tá aí agora. Tá enchendo de água. E sai bem limpinho, né? Vou ter que colocar na secadora ele ainda. Na secadora, vamos ver quanto que custa. Ai, as secadoras são bem grandonas também. 1,75, é mais barato. Ainda bem, por 30 minutos. Talvez vou precisar de mais minutos, porque ela é grandona, né? Ele é grandão. Vem pegar aqui, pessoal, mais 5 dólares. Pra depois colocar na secadora, pra ele secar. Deixei ele aí lavando. Daqui a pouco a gente volta a buscar ele. Na verdade, colocar ele pra secar, né, ainda. Ok, pessoal. Ele tomou banho. Tá limpinho agora. Vamos colocar. Saiu espuma do corpinho dele. Ai, ai, ai. Tomara que tenha sido um monte. Bora, vamos. Abra aqui. Será que ele tá muito molhado, gente? Deixa eu ver. Não, não tá tanto. Olha a mão. Ficou limpinha, mas saiu muito espuma do corpo dele. Ai, tá limpinha a mão. Ô, bênção. Ele tá limpinho. Ele tá limpinho. Ficou lindo. Tá limpinho. Cheirou. Nossa, que cheiroso, gente. Agora é só costurar aqui, ó. Porque tava saindo espuma dele. Que lindo. Que lindo. Que ele ficou limpinho. Música E tá prontinho o pessoal E tá nóis Olha só o pelo dentro, tá bem separadinho Tá maravilhoso, vamos ver A gente tem que segurar nessa Porque ele é muito grande, pega e põe no chão Tá lindo, maravilhoso Partiu levar ele pra casa agora Gente, olha limpinho, cheiroso Como ele tá cheiroso Só falta costurar ele agora, gente A barriguinha dele ficou branquinha, branquinha Olha, novinha e folha, gente Apaixonada Apaixonada E coloquei, pessoal, uma caixinha lá no Instagram Pra vocês votarem, não votarem Mas escreverem o nome Vocês vão ver aqui do ladinho aparecendo Muitos nomes, mas a maioria A maioria com certeza Foi peixão, gente Então vocês querem que o macaco se chame peixão Se tornou literalmente uma coisa Que a gente fala muito por aqui, né? O tal do peixão, gente Demais, demais, demais Então, Mr. Macacão Você vai se chamar peixão Esse é o seu nome oficial Você gostou? Gostei, pessoal! Deixa o seu like! Ai, gente do céu A cada uma, viu? Ele é lindo, né? Ficou lindo, limpinho Limpinho, limpinho Olha só a mãozinha dele Tá limpinha, gente Limpinha, limpinha Ficou maravilhoso Só tá amassada, né? Porque a máquina é coiseada Tem que desamassar a cabeça dele Mas tá ótimo Cheiroso que tá, gente Trazendo ele pra casa Olha aí, gente Os meninos Onde que tão? Cheirando ele Tô com um pouquinho de medo Ele é muito grande Parece uma pessoa sentada ali Sabe quando você olha de longe Que tem impressão estranha? Parece alguém sentado no sofá Né, Tia? Tia que tá querendo carinho Tá querendo carinho, né, mamã? Agora temos aqui o peixão em casa Que eu vou deitar nos braços desse peixão, minha gente Olha E ele tem muito amor e carinho pra dar, né? Tico, Charco Venham aqui E agora assim ficarei, gente Agarradinha com o meu macacão Lindo, maravilhoso Limpinho e cheiroso Amei demais, gente Dá pra gente assistir filme grudadinho aqui Né, Tico? Você gostou do macacão? Tico Novo dia por aqui, pessoal. Manhã maravilhosa e agora eu vou estar costurando esse bichão. Olha só. Ele perdeu algumas das espumas, né? É só fechar aqui, ó. Então eu espero que dê certo. Porque ele tá bem bonito, bem branquinho, então não vou precisar, gente, colocar aquele negócio que eu falei pra vocês, que eu ia colocar aqui na barriguinha dele. Esse aqui é o meu kit de cuspura. Tem um monte de coisa arada aqui, gente. Nossa, tá perigoso esse negócio aqui. Tá louco, doido? Vou deixar aqui. Vamos procurar a linha branca. Vou usar a linha branca. Essa aqui é amarela? Não dá, não. Essa é branca, essa é branca. E aí Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E prontinho, pessoal. Costurei. Olha só. Dá pra ver, né, que tá um costurado ali, que tem duas linhas assim. Não sei, o que você acha? Deixa assim mesmo, coloca alguma coisinha, gruda alguma coisa aqui. Ah, gente, eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Fiz o que tinha que fazer. Tô aqui fluffy, fluffy, a cabezinha pequena tá amassada da máquina, mas terminei. E é isso aí, pessoal, pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham amado ver a transformação do peixão, os gatinhos que amaram ele também. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!